PORCHE VS É O ISTE Não dá nem pra cheiro É bizarro? É bizarro? É bizarro É bizarro É bizarro E aí É bizarro É bizarro Mi É bizarro É bizarro Mas o cara desse andar Não é bizarro Só faz Tem uma cavação No volante Você gosta de filmar né Olha, deixa o Porsche aí no passado Filmar o plano YouTube Ixi, olha Esse aqui sim Jornalzinho aqui Óbvio Cadê o Porsche? Boa tarde, filho Óbvio Compondo isso aí pra mim Compondo isso aqui, ó Enchei de jornal aqui Duas, cinco toneladas E aí, Fó Estou tampando muito hoje Não faz nada, meu Vem tão som do carro, ó Tem módulo É carro de patão aqui, rapaz Bob anda de bicicleta Bicicleta emprestada É, não tem nem bicicleta Meu dono aqui é o dono da bicicleta e anda a pé Vai trabalhar a pé Precisa, né? Tá gordinho? Deixa o Porsche Chama para o Pó, meu Aí, tá vindo, ó Crapindão Se fosse eu Estava dando o Fó Ó o trambundo do Fó Fosse o quente aqui, hein? Hã? E aí, vinha até isso, não vinha? Hã? Hã? O cara se chocou, ó É, agora